E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey E bora lá então estar aqui E curtir a nossa DLC das histórias peridas da Grécia Bora lá então pro vídeo Um dia muito, muito ruim Toda história tem um final e chamas antigas ardem mais Falta esse... The Hair of Memories Que seria tipo... A... Herança A herança das memórias, alguma coisa assim Por algum motivo não está aqui Tá, então Já que não está aqui, vamos para a próxima Que é um dia muito, muito ruim Esse aqui Então vamos lá Encontre Megaclis O general de Alponos Na colina do Cristal Branco na Lócrida Então vamos para Lócrida Onde que era Lócrida? Argólida, Messênia, Arcádia Lócrida, Ó, Élida Lócrida é uma ilha? Ele disse Tera Naxos, Cós Mykonos, Samus Andrus, Esquiro Kios, Lemus Lesbos Tassos Macedônia Males Aqui, Lócrida É, Lócrida É, Lócrida deve ser aqui, pequenininho Tá, esse aqui Dia muito, muito ruim Herdeiro das Memórias Tá, vamos pegar aqui o cavalo E vamos deixar indo pra lá Enquanto eu vou pesquisando sobre isso Porque Tá muito estranho, mano Como é que a gente não Não tem essa missão Se a gente já fez Não sei É, Lócrida Localizando a missão Herdeiro das Memórias Questão Não consigo encontrar Oitava cadeia de missões Do conto os perdidos da Grécia Onde está localizado E como inicio Oitava missão É, The Hair of Memories Ok Para que seja adicionado Ao seu diário Você precisa ter completado The Gates of Atlantis Peraí, já não fez isso? Deixa eu ver Gates of Atlantis Seria os portões de Atlântida A gente já fez, já Tanto é que já está liberado Para a gente fazer a DLC De Atlântida Localização da memória Da missão Ah, daqui é uma missão Da DLC de Atlântida Então Pera Hair of Memories É esse aqui, ó A radeira das Caraca, mano Como assim? Depois a gente faz, então, né Porque Daqui é uma DLC É da DLC Talvez depois, né Tipo, agora eu vou estar Jogando essa DLC Que eu estou Essa missão Que eu estou indo fazer agora Mas se Quando eu for jogar Essa DLC Do Essa missão aí Da Estou aqui, vem aqui Estou aqui Eu sou a portadora da águia Diga quem se passou por mim Eu não sei quem andou usando o meu nome Mas você vai me contar tudo o que sabe O que há pra contar? Ele veio e tinha um pássaro com ele Você sabe como são as lendas? Um dia ele pega um pássaro Logo, chamam ele de filho de Zeus Ela? E eu tenho uma águia Agora eu sei, né? Mas paguei uma pequena fortuna A esse outro portador da águia Pra preparar os aldeões Pra uma invasão pirata Pela sua cara Imagino que a coisa Não deu muito certo Não deu Então mandei ele Pra negociar paz Mas ele estragou isso também Os piratas estão vindo E não temos chance Da próxima vez Contrate a verdadeira portadora da águia Mas estou ouvindo O vilarejo de Alpônus Tem milícia? Não o suficiente Mas se você for até lá E deter os piratas Antes que desembarquem Te darei tudo O que sobrou do tesouro Vou resolver esse problema dos piratas Impedirei os piratas De chegarem às suas praias Aí você me ajudará A encontrar o portador da águia Impostor Eu mesmo vou te ajudar a matá-lo Onde estão os navios piratas? De onde os piratas estão partindo? Vimos a frota pirata Se formando a norte daqui Quantos piratas são? Qual o tamanho da frota? Só dois navios Mas eles podem ter centenas a bordo Se chegarem até nós Estamos mortos Quando o portador da águia Chegou aqui Encontrarei quem está usando meu nome Quando o viu pela última vez Ele veio com os últimos navios mercantes Mas não o vejo há dias Ele não vai ser fácil de achar Mas se você afundar os piratas Eu procuro ele Vou zarpar Hora de mostrar Do que a verdadeira portadora da águia é capaz O que tem na cabeça? Estamos condenados Ok, nova missão Consertando um erro Reporte a me... Pera aí, já? Os piratas são um problema de Poseidon agora Ah, já destruiu o pirata O que você fez? Não ouviu os meus gritos? Você afundou os nossos reforços Eles pareciam piratas Você não disse que tinha reforços Eles me atacaram Você não mencionou nada sobre reforços Você disse piratas Pedir que os navios de suprimentos Disfarçassem as velas Se disfarçem de piratas E não sejam vistos Eles tinham suprimentos de tropas Deixa eu consultar as coisas Imagino que você não seja o general Devia ter dito que havia reforços Agora que me fala Não achei que precisaria dizer Não afunde a merda dos reforços Sem essas tropas Precisamos preparar os aldeões para a batalha Então vamos prepará-los para a luta Deixa comigo Mas não vejo um arsenal Cadê o ferreiro? Não trabalha desde que o outro portador da águia veio aqui O farei fabricar espadas Os aldeões sabem cavalgar? Para salineiros até que não são tão ruins E temos uma criadora de cavalos Vou falar com eles Mas não podemos só armá-los E mandar eles lutarem Só tem um homem que pode reunir o povo Ele diz ser um Ajax O menor, renascido Encontre ele e o traga de volta Onde acha o ferreiro? Então, onde está o ferreiro? A forja pegou fogo O ferreiro está no vilarejo Mas você precisa ajudá-lo na reconstrução Para ele voltar ao trabalho E a criadora de cavalos? Conte sobre a criadora de cavalos Ela conhece cavalos Melhor que Poseidon Peça para ela colocar uma égua Debaixo de cada aldeão E teremos uma chance E esse Ajax? Se os heróis mortos forem como eu Eles não gostam de impostores Tem certeza que esse tal de Ajax É uma boa ideia? Deixe os mortos nos julgarem Precisamos tirar o medo Desses aldeões Da última vez que vi a Ajax Ele estava indo para as colinas A sudoeste daqui Na fronteira norte da Fóssega O que você sabe sobre o meu impostor? Diga-me o que você sabe Sobre quem está usando o meu nome? Ele veio com um passarinho violento Chamava-o de... Ícaros? Algo assim Enfim Ele disse que ajudaria E piorou as coisas em tudo que fez Até agora Vocês dois têm muito em comum Deixa comigo Os aldeões serão guerreiros Quando eu terminar Agora a gente tem coisa para fazer E missão concluída Consertando um erro A gente já tem Três missões para fazer Múltiplas missões obtidas Exatamente O ferreiro cego O cavalo é claro E Ajax em chamas Vamos lá então O ferreiro cego O velho Calípedes Já foi renomado como o melhor Ferreiro de toda a Lócrida Isso há muito tempo Mas certamente Com alguma ajuda Ele poderia voltar a ser o que era Um cavalo é claro Para uma cidade de salineiros As pessoas de Alponos Calvalgam incrivelmente bem Cassandra tinha um plano Com montarias Eles poderiam escapar Da invasão dos piratas Se lutar fosse impossível E Ajax em chamas Quando os salineiros de Alponos Precisavam ser reunidos E agora Eles certamente precisavam Ninguém era tão eficaz Em uni-los quanto Ajax O menor Certamente Com ele para ajudá-los A cidade ficaria mais segura Ok Vamos fazer daqui Que está mais próximo né Vamos falar com Calípedes O Ferreiro Então a cara já está logo aqui Do lado da praia Praticamente E a outra missão Está lá para trás Eu sou a verdadeira portadora Da águia Me diga o que aconteceu Soube que eu Alguma coisa da águia Fez uma grande bagunça O coitado Acendeu minha forja Mas não sei como Fez ela pegar fogo Chamas por toda a parte Agora mal consigo ver Ou mexer as mãos Mas você é o único ferreiro Da cidade E os piratas estão vindo Precisamos que comece A fazer armas Não precisa se preocupar O velho Calípedes Ainda pode fazer Umas boas espadas Só preciso de espaço Para trabalhar Esses blocos de pedra Seriam uma boa mesa Pode mover eles para mim Vou começar movendo os blocos Isso deve ser fácil Carrega os blocos Até o degrau Ah tem mais coisa aqui Para a gente pegar Tá sorte que Não precisa levar tão longe Pronto acabou Informe o Calípedes A Calípedes O Ferreiro Excelente trabalho Bom E agora Acho que não temos Como fazer arma Sem ferro Né? Tenho ferro Para dividir Tenho bastante Para dividir Pegue um pouco do meu Caramba Bom Certamente é melhor Do que quando Outro Místius Veio ajudar O bom ferreiro Agora só precisa Das ferramentas Ferramentas? Sério? Ou alguma coisa Da águia Disse que foram roubadas Por um pequeno grupo De malfeitores Foram para o oeste daqui Não sei bem onde Vou pegar elas Então vai poder trabalhar? Claro Você foi muito gentil Com esse velho ferreiro Achei que nunca mais Ia trabalhar Mas Sua generosidade Mudou tudo isso Ok Obtei as informações As ferramentas de Calipedes As ferramentas estão em Males Elas estão na parte nordeste Dos portões quentes De Termópilas Tá aqui Portões quentes de Termópilas Estão no acupamento De piratas de sal Acupamento dos piratas De sal de pirra Ah aqui Ok Não é tão longe assim Tá Vamos iniciar essa outra missão Aqui também Porque a gente já está do lado A gente aproveita e Se a gente precisar sair da cidade A gente já faz todas as missões Fora da cidade Então vamos lá Falar com o Nikaia A criadora de cavalos O Recuperar o Garanhão Posso recuperar seu Garanhão Mas vamos precisar de muito mais que um cavalo Pra quê? Os piratas estão vindo E pelo menos com montarias Os aldeões vão ter alguma chance Certo Mas eu criei este Exclusivamente pro Megaclis Sem o seu Garanhão Ele não vai poder lutar Por acaso já viu um general Trotando até a batalha? Não um dos bons Exato Onde está o Garanhão? Pra onde foi o Garanhão? O outro portador da águia Foi com ele para o leste Depois das salinas Voltou e disse Que bandidos o roubaram na noite Imagine O que você sabe Sobre o outro portador da águia? Tenho que achar o outro portador da águia Também gostaria de dizer Poucas e boas pra ele Se achá-lo Deu um soco bem no bico Do pássaro dele por mim Uma águia? Ha! Tava mais para um frango Vou voltar com o Garanhão Vou recuperar o Garanhão de Megaclis E vamos conversar Sobre fornecer cavalos Para todos em Alponos O Garanhão está na Lócrida Na colina do Cristal Branco Que é aqui A capeta militar Dos bandidos salgados Que é aqui Caraca, mano Então tem uma missão aqui E outra missão aqui E é do outro cara aqui Que a gente nem sabe Na... Vamos ver onde que a gente pode encontrar esse cara A Jax está na Fócida Ah, ele não está aqui Está nesse outro lugar aqui Parte leste do Grande Monte Paranaço Na Torre da Solidão Caraca, aqui Então tem uma missão aqui Uma aqui E outra lá no fim do mundo Tá Vamos terminar de fazer Do Ferreiro primeiro Então, né Tá O clima do jogo Eu curto muito Quando o clima do jogo Fica assim, mano Principalmente quando você está No meio da floresta Me lembra muito Quando eu joguei O Oblivion, né O Deadly Scrolls Oblivion Que, meu Deus Que jogo bom Até lançar o Skyrim, né Que ainda não terminei Não joguei Skyrim direito Esse é um problema E é um jogo Que eu pretendo jogar Logo Talvez quando a gente Acabasse esse Screed Pode ser que a gente jogue Skyrim Tá A gente só precisa Obter as ferramentas Nossa senhora Que tempestade Aqui Tá São só cinco Icarinhas Tranquilo, então Tranquilo, então Tranquilo, então O que é? 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 Acabou Carta de despedida Vocês sabem que sempre sonhei em ser ferreiro Agora que tenho essas ferramentas Tenho a oportunidade de me tornar alguém de verdade Nós nos divertimos muito Vou sentir falta de todos vocês, seus lunáticos Com amor Tá, já pegamos já as ferramentas Talvez a gente não precisa Libertar aqui o pessoal, né Vamos deixar liberado Liberado, né, libertado Agora a gente precisa voltar pra cidade, não é mesmo? Que rolê Ah, outro jogo que me lembra Esse daqui também Mas não um jogo tão marcante comparado com Oblivion, é o The Witcher 3, assim, digo É bem marcante o jogo Mas Eu joguei bastante também, né Mas Oblivion foi um jogo Que, meu Deus, eu joguei, tipo, muito mesmo E, tipo, talvez Mais que o The Witcher Bom, não sei Ai, eu cortei a conversa dele Bem aqui Ah, que dia Você deve se orgulhar Você devolveu a motivação para esse velho Se puder deixar elas aqui só um momento Eu vou começar os trabalhos Oh, caramba Calípedes? 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 É, que ótimo Mano, parece até piada, velho Ai, pelos deuses Já vi muita coisa na minha vida Mas isso Foi Brutal Pobre Calípedes Isso Isso não é nada bom E realmente, hein O nome da missão faz todo juiz Um dia muito, muito ruim Ok, vamos então para a próxima missão Que a gente tem que encontrar, então, o Garanhão Tá lá na Vou ter que marcar, né Porque a missão não A gente tem que ir encontrar, na verdade A gente já sabe onde é, então Só a gente ir para lá Alvaro está próximo Pronto, encontre o Garanhão Tá, são só esses caras aqui Ok Espero que a coisa vá melhor do que da última vez Oi Que salinha esquisita Eu não consigo usar o meu jeito Peraí, você estava Ah, eu errei Pronto, acabou Agora a gente pode pegar o cavalo aqui e vazar Leve o Garanhão Para a criadora de cavalos Nossa, ia dar tão ruim, hein Se eu pegasse o cavalo e fosse embora Com os caras todos aqui Pera, 500 metros? Caraca, mano Onde que a mulher foi? A mulher saiu da cidade Ela foi para outro lugar Parece o mesmo lugar que a gente foi Lá da outra vez Que droga Se a gente tivesse vindo aqui antes Ou, se a gente tivesse vindo Pegar esse cavalo antes A gente teria Chego nesse Outro lugar aqui A gente foi e voltou, basicamente Fale com o Nikai A criadora de cavalos Você está a salvo Tommy Quando a verdadeira portadora da águia Diz que vai fazer alguma coisa Ela faz Ei, ei Pronto, pronto Princesa Patarroxa Coma Deixe fluir em você O que está fazendo? O outro portador da águia Foi para o leste E encontrou esta fruta Disse que o cavalo Que a come Se transforma em um Pegasus Os deuses A esconderam em plena vista Você foi enganada Você também devia comer a fruta Para mim parece plausível Eu não acredito Matou o cavalo, mano Pelo tanto que eu paguei Esta fruta só pode ser real Olha só Espere Voa, Pegasus Voa Isso, isso não é nada Um cavalo, é claro Olha, estamos aqui na missão Deixa eu só colocar isso aqui Ué Eu achei que estava naquela Na, no castelo Mas não está não Encontramos o Ajax Uma adoradora Precisa me dizer O que acha desse almo Acabei de conseguir O emo parece bom Combina com o seu cabeção Acho que ele é legal Sabia É antigo Mas parece até que foi feito pra mim Se está dizendo É você que os aldeões veneram? Não sei sobre veneração Mas eles me chamam de Ajax Então vou te levar pra Alponos Há piratas vindo E preciso de alguém Pra inspirar os aldeões A lutarem Não soube? Nossos navios foram afundados Por uma Mícios maluca Agora os bandidos estão atacando Quem entra ou sai do vilarejo E não tem ninguém pra detê-los Vou te proteger Sou a portadora da Águia Bandidos inteligentes Evitam se meter comigo Vamos Você não se parece Com outro portador da Águia Vocês dois são uma equipe Óbvio do tipo Vamos Não tem outro portador da Águia Ele é um impostor Como você Se eu sou impostor O que eu estou fazendo Com o elmo do Ajax Digo O meu elmo Esse é o elmo do Ajax? Mas claro Ele dá imortalidade A quem usa Paguei ao outro portador O portador da Águia É uma fortuna Pra achar a localização Pra mim Então se descobre Qualquer herói varia E eu estava voltando Quando Não tem outro portador da Águia Guarda isso Na sua cabeça dura A ave mano Ela já tinha me perdido Eu usei o dois aqui Após um Não acredito que ele morreu Missão fracassada, Jax em chamas Caramba, mano, como assim O cara podia morrer E agora? Informe Meglaclis Meu Deus, eu não consigo falar esse nome Mas será que ia acontecer alguma coisa ruim Se a gente Levasse o cara até aqui? Será que ele ia matar os caras aqui? Sei lá, talvez Nossa, tinha muita gente aqui Não sei se ia conseguir proteger não É, realmente Um dia muito, muito ruim, né? Faz todo sentido Essa missão, acho que era pra acontecer essas coisas mesmo E diga que tá fazendo os seus a reputação Da verdadeira portadora da águia Voltou bem na hora Como está a Nikaia? Sobe que ela treinou um garanhão pra mim Nikaia morreu, mas está ótima Ah, Nikaia está ótima Tem mais cavalos que pessoas neste vilarejo Ela é extremamente confiável E Eucalipides, ele já armou os aldeões? Os aldeões estão todos armados Os aldeões estão todos armados Cada um deles Não tem com o que se preocupar Ótimo Um pouco de sangue de pirata no sal Pode ser um tempero especial Nunca se sabe E quanto ao Ajax? Me diga que ele inspirou os aldeões a lutarem Ele foi muito inspirador A Ajax fez um espetáculo e tanto Nunca vi algo parecido Bom, muito bom Os aldeões são um tanto supersticiosos Neste vilarejo? Consigo entender Ah, bom trabalho Os aldeões agora vão poder defender seus lares graças a você Talvez ainda precisem de ajuda Concordo Podemos deixá-los defendendo o vilarejo Enquanto você e eu Impedimos os piratas de atacarem as salinas Está comigo? Vamos matar os piratas Vamos lá Quando você afundou os navios Achei que o vilarejo estava condenado Mas você fez um bom trabalho E preparou os aldeões para... Uma missão concluída É uma cidade muito necessitada Era o mínimo que eu podia fazer Nova missão Mate os bandidos Aqui são os piratas Mate os bandidos Atacando as minas de sal Ah, meu Deus Vamos lá Então Os caras estão todos ali Vamos nadando mesmo Dar essa volta toda aqui Vai ser um rolê Não Resistir Vamos para o pônus Agora estão... Os bandidos estão atacando Ao pônus Nosso cara está aqui Nadando ainda Ia destruir geral E o cara está aqui A gente não precisa da ajuda lá do pessoal A gente consegue fazer esse esquema Nossa, consegui, mano No último segundo, pareceu os caras E eu voei pra cima deles, literalmente Fale com o Megacliss Caraca, mano, a gente destruiu os caras Você lutou bem Você também Esqueça o que aconteceu aqui Estamos vivos por sua causa Agora você vai morrer por minha causa A hora de pagar o que me deve Ainda bem que Alpônus está em segurança Não precisa me agradecer, Megacliss Estou feliz que o povo de Alpônus está seguro Pode não querer agradecimentos, mas você merece Eu prometi todo o tesouro e é exatamente isso que você vai ganhar Agora preciso encontrar o impostor Eu posso ajudar Achei um bilhete com o líder dos piratas Eles devem muitas dracmas a ele O contrataram pra sabotar a cidade Pra facilitar a invasão E teria funcionado se a real portadora da águia não tivesse aparecido O que vai fazer quando encontrar ele? Eu penso em alguma coisa Ok, missão concluída Aqui estão os piratas Que isso, mano? Ai O cachorro está me atacando, velho Por quê? Nova missão Só um lugar para um de nós Fale com o outro portador da águia Entre aspas Tá, onde que esse outro portador? Olha lá, o outro portador da águia Cacete, mano Cavalo inútil Muito ruim de andar com ele na cidade Você já disse isso milhões de vezes E continuo dizendo Bom, é um Michus também, né? Aparentemente Ele está com uma galinha Novo mercador de descoberto O portador da águia Ele está com uma galinha mesmo, velho Pra quê? Eu penso que eu acredito que era uma águia isso Ah, não Isso é uma ofensa A legítima portadora da águia Isso explica por que a invasão falhou Não tinha a menor chance Me diga quem você realmente é Fiquei preso arrumando sua bagunça Desde que cheguei aqui E que bagunça gloriosa Quando os piratas me pagaram Pra enfraquecer as defesas do vilarejo Não pensei que seria tão fácil Pessoas morreram por sua causa Eu não matei ninguém Você sim Somos uma ótima equipe Eu roubo as ferramentas Ou explodo a forja de um velho Bando um jovem idiota Pra montanhas infestadas de bandidos Perco a montaria de um general E você Transforma tudo em caos Você tem uma roupa parecida com a minha Agora que eu vi Você morrerá por isso Impressionante Estou impressionada Nem eu jogo com dois lados assim Posso ser ainda mais impressionante Você nunca pensou no assunto? Em como seria ficar com o portador da águia? Não sente nenhuma curiosidade? Prefiro te matar É um talento tentador Entra na minha tripulação Hora da justiça Que a ira dela seja derramada sobre nós Nossa, a galinha é toda torta ali Galícaros Ataque! Nossa, já acabou Ok, missão concluída Um dia muito, muito ruim E a missão Na verdade a missão É só um lugar para nós E a sequência de missões É um lugar Um dia muito, muito ruim Ok, então é isso Concluímos aqui então Mais uma sequência de missões Das histórias perdidas da Grécia É, essa daqui foi O tempo, né? Basicamente Não foi tão longo E nem tão curto assim E beleza, então é isso Concluímos aqui então Mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey E terminamos então aqui Mais uma história perdida da Grécia E é isso então Eu vou encerrando o vídeo por aqui Então pessoas Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilhe suas redes sociais Para ajudar na divulgação No canal do Centro e Talos Deixa o comentário abaixo Também se inscreva no canal também Também não esqueça de ativar o sininho Para receber a notificação De quando sair um vídeo novo aqui no canal E também Venha assistir as lives Que eu estou fazendo De terças e quintas-feiras Das 2h às 6h da tarde Na twitch.tv Barra fim de seu loy Vejo vocês lá Enfim Então pessoas Até a próxima Falou